Outra coisa que a gente deve observar, e agora fora do campo, vou aproveitar, a gente falou da defesa para depois falar do ataque, no meio vamos falar do técnico. Ontem, no caso ontem, no que a gente está gravando, terça-feira, vocês estão assistindo isso, na quinta, a notícia foi a seguinte, leio na Gazeta, mudança na comissão surpreende o elenco do Santos há poucos dias da Copinha. Aliás, a Copinha começa dia 3, 2. Dia 3. 3. E o Santos fez o seguinte, pediu para o técnico Tiago Macedo sair de férias e o Hélder Campos assume o time? Sair de férias na hora da maior competição de base da América, talvez do mundo, Caio. Você vai ter que comentar, o comentário desse aqui é você. Eu achei muito estranho, sabe? Acho que falta uma explicação melhor do Santos. Não cabe a gente aqui criar teorias, porque isso daí tem que ser explicado. Acho que não foi um assunto abordado com o Edu Dracena, né? Tem que ser abordado, porque como assim você muda de uma hora para outra o treinador? Tanto é que o elenco já sentiu, baseado na matéria que você leu aí do Lucas. É bem estranho, até porque o treinador, até que conseguiu dar uma nova cara para o Santos nesses últimos jogos do Sub-20, foi o Tiago. Então ele encontrou uma maneira de jogar, ele mudou, o Santos foi um jogo diferente, o Santos mudou o esquema tático, com e sem a bola. Então agora você volta para o Hélder, o Hélder foi treinador do Santos no Sub-17, que foi eliminado na primeira fase do Campeonato Brasileiro. O Santos não foi bem. E eu não estou falando porque é questão de geração, nem nada. Literalmente, o Santos não tinha um certo padrão. Foi auxiliar do Tiago, teve algumas partidas em que ele foi o treinador titular, né? A gente pode falar dessa maneira. Até durante o processo do Rodrigo Chip, né? Que era treinador do Santos, depois... Depois não, antes do Tiago ser efetivado no 20, quando ele saiu para fazer curso da CBF, etc. Daí quem pegava era o Hélder. Então depois teve um jogo do Hélder, depois fixaram o Tiago e com o Tiago o Santos seguiu. Então assim, é estranho essa mudança. Eu gostaria, né? Eu acharia interessante que o Santos, especialmente o Edu Dracena, né? E quem está tomando as decisões no futebol de base, explicasse por que disso. Como assim o treinador vai tirar uma... O treinador que montou, né? Deu uma cara para alguns jogadores, especialmente para alguns jogadores, foi importante para alguns jogadores específicos, que vão jogar copinha, ele sair, tipo, de cena, tirar umas férias, como você disse, na competição mais importante de base, entendeu? Eu não consigo, honestamente, entender uma lógica nisso. E eu não vou nem seguir na parte tática, cara. Porque agora muda tudo, entendeu? É outro prisma, é outra ideia, é outra abordagem. Eu digo isso até baseado na matéria que você falou do Lucas, que os jogadores acharam estranho. Pô, se o jogador achou estranho, o que a gente vai achar? Então, é um ponto que precisa ser urgentemente abordado pelo Santos. O Santos precisa explicar. Não faz sentido você trocar o treinador de uma hora para a outra, né? Eu sei que todo mundo merece férias, né? Mas a copinha, né? É tiro rápido, pô. O futebol não é em janeiro, né? Exato, é só o mês de janeiro que o Santos vai disputar. Menos, né? Do dia 3 até o dia 25, contando que o Santos entre aços fosse para uma final. Se o Santos não chegar na final da copinha, não é um absurdo. Se o Santos cair na semifinal, o Santos é o time que mais chegou na semifinal de copinha, tá? Um dado histórico para vocês. Seria normal. Se o Santos caísse nas quartas, seria normal. Entendeu? E, assim, não daria nem três semanas, duas semanas e meia de copinha, entendeu? Então, assim, acho que faltou muito uma explicação aí, porque treinador é importantíssimo na base. A gente, não sei, volta aquela coisa. A gente vai até para elucidar um pouco a realidade do futebol de base. Hoje, o futebol de base, especialmente o sub-20, né? Que é, entre aspas, a categoria da copinha, está num momento muito diferente de treinadores. Você vê, por exemplo, o Palmeiras com o Paulo Victor, você vê o Atlético Mineiro com o Marquinhos, você vê o Flamengo com o Fábio Matias, você vê o Corinthians. O Corinthians também está numa situação muito nebulosa, mas tinha um bom treinador, até o Sistão, né? Até pouco tempo atrás. Ainda está indefinido, mas vamos supor, se mantém o Sistão, vai manter um trabalho que estava dando certo. Então, assim, a Ferroviária, que tem o Léo Gomes, que é um baita bom treinador. Então, assim, é um momento em que... É um momento em uma categoria onde o treinador é extremamente importante. E são treinadores que mudam jogadores, modelam jogadores. A gente não pode mais pensar no sub-20 como juvenil, tá? Não é. Assim como, por exemplo, o sub-23 não era juvenil, tá? Não era. Porque o jogador, quando bate 20 anos de idade, ele já sabe. Você até mais, entre aspas, rigoroso. Bate 18, a gente já sabe se ele vai virar ou não vai virar, tá? A gente, né, olhando por fora. Mas quem trabalha no clube já sabe. Então, o sub-20, ele é já um jogador profissional. Teoricamente falando. E você precisa tratar, né? O corpo técnico, a comissão técnica da mesma maneira. Desse jeito fica estranho, entendeu? Então, falta uma explicação do clube com relação a isso. Aguardaremos essa explicação. Chegaram a questionar o Andrés Rueda, se eu não me engano, na reunião do Conselho. E ele falou que deu carta branca pro Dracena. Se ele decidiu, tá decidido. Não é uma explicação. Aguardamos comentários mais explicativos, de fato. Assim, mais detalhados. Mas foi meu gosto. Tá bom, que o Dracena apareça e fala. Eu quis, mas ele precisa falar. A gente passa pro meio campo, Caio. E aí você vai me ajudar com os mais defensivos, mais ofensivos, se for o caso. Porque eu não sou um especialista na base. Alex, Ed Carlos, Rian. É Rian que fala? É Rian, né? Rian. Rian. Tem um H. Ô, senhores pais do Rian. Esse H é desnecessário. O Jonathan, que já jogou no profissional. O João Vitor, o Lucas Barbosa, que também jogou no profissional. O Matheus Nunes, Rafael Moreira. E o Vitor Rian, que jogou no profissional. Em 2018, com o Jair Ventura, eu estava na Vila no dia que ele estreou. Quase saiu do Santos recentemente e ficou. Você divide esse time em alguns mais volantões e meias? Ou é um elenco que tem peças que podem ocupar o meio de uma maneira completa? Eu digo isso porque a gente viu recentemente no profissional o Zanocelo. Que era, ah, chegou como meia, terminou como primeiro volante. Não o primeiro volante Alisson. Mas o cara que parava a bola, marcava e levava a bola pra frente. Quem se destaca daí? Hoje vai chegar o momento que a gente não vai falar mais de posição. A gente vai falar de função. Eu acho que pra explicar isso daí no meio campo, vai ser melhor falar de função. Porque, na realidade, o Jonathan, que você leu como meio campista, ele é mais zagueiro. Ele jogou a maior parte do tempo do zagueiro. Quebra o galho de lateral esquerdo. O peruco a função sete da Gazeta Poxico. Ele vai ficar bravo comigo depois. Mas, não, eu acho que, às vezes, até, por exemplo, colocam ele também no meio campo. Porque ele já chegou a jogar de volante. Mas, assim, se você for analisar os jogos dele. De lateral, sim. Então, assim, se você botasse, ah, o Jonathan de lateral esquerdo, você entenderia. Como, por exemplo, eu entendo o fato de ele ter colocado ele como volante. Porque ele já jogou algumas partidas lá atrás como volante. Mas, esse ano, ele jogou mais zagueiro. Inclusive, não foi bem. Mas, ele teria, por exemplo, essa função um pouco mais de contenção. O Ian, ele joga com a cinco no sub-17. Ele foi artilheiro do Santos no sub-17. Mesmo sendo um volante, mas é um volante de saída. Um área a área. Coisa que tem faltado o Santos revelar, né? No futebol. Assim como, por exemplo, o João Vítor, o popular balão, né? Ele jogou com a camisa 8. Você viu alguns jogos do Paulista sub-20, né? O João Vítor usou a 8. Para mim, foi um dos grandes nomes do Santos nessa campanha. Eu ouso a dizer que foi a entrada dele com o Thiago na equipe principal. O fator que mudou o Santos. Por quê? O João Vítor, ele é um área a área. Então, assim, ele tem uma boa saída de bola. Mas, ele tem um gás muito bom. Então, assim, ele volta para marcar. Ele volta para cobrir espaço. Ele fecha as costas do lateral se precisar. Ele carrega bem a bola. Ou seja, ele participa. Ele tem boa relação com o ataque. Então, assim, você tendo esse fio condutor é importantíssimo. E o balão, né? Eu sou adepto do apelido. Então, eu vou chamar ele de balão. A não ser que ele não queira. A não ser que a gente descubra que ele não queira que chame ele de balão. Mas, porque ele foi anunciado, né? Como João Vítor, balão. Então, assim, foi importantíssimo para o Santos no Sub-20. Ele é um área a área. Tipo, o Ian. O Ian, ele é para o Sub-17, tá? Ele já era um jogador maturado. Ou seja, ele fazia bastante gols de cabeça. Dá aquela casquinha. Mais ou menos. Não estou comparando o estilo, tá? Mas, mais ou menos, uma situação do Zanocelo. Porque o Zanocelo é alto, né? Então, ele tinha essa função de interceptar a bola. O Ian consegue. Muito elogiado, inclusive, pelos senadores que passaram por ele. O Ian tem uma boa compreensão tática, mas é um jogador 2004, tá? Então, para vocês lembrarem do que eu falei agora há pouco, né? Olha a diferença de gerações. O Alex, né? Ele pode jogar de... É um meio ofensivo, né? É um meio que você... Ele pode até jogar pela beirada, dependendo das circunstâncias. O Ed Carlos, ele jogou algumas vezes como 8. Algumas vezes como 5. Mas, no São Paulo, ele foi mais 8 e 10, né? Na função do meio campo. Aí, vai depender do que o Helder, né? Quer para a equipe dele. Se ele quer uma equipe mais propositiva, entendeu? Ou se ele quer uma equipe mais combativa. Ou se ele quer uma equipe de transição. Eu acho que o Ed Carlos, ele briga mais, tá? Com o Lucas Barbosa. Por quê? Ele não mostrou competitividade. Ele veio com um hype que eu considero justo. Porque ele foi muito bem no São Paulo até a lesão dele. Daí, ele não teve tantas oportunidades e veio para o Santos. Fez duas, três partidas boas. Sobretudo no Campeonato Brasileiro, Sub-20. Mas, depois, caiu. Como o time, caiu também. Mas, também, ele foi... Aí, entra aquela coisa, né? Que aconteceu muito nessa temporada do Santos. Uma hora, estava no 20. Depois, ele ia para o Sub-23. Depois, voltava para o 20. Sub-23. 20. Sub-3. Acabava não treinando, né? E, acabava, às vezes, nem entrando. Então, assim, fica meio que perdido na transição. Então, e ele sentiu muito isso. Coisa que também aconteceu com o Lucas Barbosa. Mas, eu vejo que a resposta dele foi diferente. Ele cresceu na dificuldade. E, isso é importante. Para você analisar a personalidade do atleta. Por isso que eu vejo ele brigando mais com o Lucas Barbosa. Tá? Dependendo do... Dependendo não, né? Olhando pelo prisma de... Aonde eles encaixaram melhor. Então, assim... Eu não imagino, honestamente. O balão, né? Perdendo a função do oito. Né? Do camisa oito. Para qualquer outro jogador hoje. Tá? Nesse elenco do Santos. Mesmo o balão sendo 2002. Mesmo o Edicardo sendo 0-1 e precisando de experiência. O campo não mente. Tá? Então, o campo diz que o balão foi melhor. E eu não vi... Eu acho que seria até injusto ele não ser o camisa oito do Santos na Copinha. Então, assim... É interessante você pensar por esse motivo. O Matheus Nunes, inclusive. Que é o outro aí do meio campo. Cresceu bastante com ele. A dupla, né? Do Santos no sub-20. Sobretudo na fase aguda. Foi Matheus Nunes e balão. Matheus Nunes não precisou ficar fazendo área a área. Que muitas vezes ele acabava tendo que fazer. Ele mais posicionar. Jogou melhor. Até porque o balão, ele tem mais desenvoltura com a bola. Então, isso foi importante. Aí você vê encaixes, né? Funcionou Matheus Nunes e João Vitor? Então, por que você vai tirar um? E às vezes eu sou adepto daquele. Que é melhor você ter dois pra cada posição do que já jogar tudo. Entendeu? Porque uma hora não dá certo, né? Aí você fica sem saída. Como é que eu vou mudar o jogo? Entendeu? Quem tá faltando? O Vitorian e o Rafael Moreira. O Rafael Moreira joga de lateral direito também. Isso é importante. Jogou de cinco. Jogou de oito. Ele jogou mais no começo. Depois acabou ficando mais na reserva. Mas ele jogou mais no começo desse ano, de 2020. O Vitorian começou como titular. Mas depois deu aquele embrólho, né? De renovação de contato. Perdeu posição. E aí vem aquela questão, né? Essa copinha, ela vai ser... O pessoal já fala, né? O vestibular da bola, né? Vai ser a prova de fogo pra vários jogadores. Seria quando, por exemplo, saiu aquela pré-lista com o Lucas Lourenço. Mas acabou sendo emprestado pro Santander. Pra mim, é uma baita prova de fogo pro Vitorian. Não foi legal, né? A maneira como aconteceu as coisas com ele na base. Não vou falar quem tá certo e que tá errado. Mas pra carreira de um atleta, não foi legal porque ele ficou parado. Ele não tá jogando. Então, como é que ele vai jogar? Entendeu? Se você conseguiu encontrar uma solução, né? No meio desse furacão todo. Que era Matheus Nunes e João Vitor. O Ed Carlos também pode fazer alguma dessas funções mais retraídas, né? No meio do campo. Como é que a gente vai fazer com o Vitorian? Não tô falando que ele não tem que tá ali. É importante escalar o Vitorian. Mas eu vejo que essa copinha vai ser muito importante pra ele. Pra ele mostrar. Porque o Vitorian foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar no Santos. Vi ele em Seleção Brasileira também. Foi convocado até com uma idade baixíssima pra Seleção Brasileira sobre 17. Ele tava lá. Ele não era, entre aspas, né? Da geração e se meteu pela bola que ele jogava. O Vitorian, ele pode ser um 5, pode ser um 8, pode ser um 10. Ele jogava qualquer lugar no meio campo. Eu até conversava com alguns amigos. Inclusive, quem faz live comigo no Olheiros, né? O Mozart. Que eu via que, conforme ele foi crescendo. Eu achava, pô, ele de 5 ia ser um baita no meio campista. Por quê? Ele tem técnica, ele tem pegada, ele tem altura. Ele tem o biotipo perfeito pra um 5. Mas aí acabaram acontecendo essas coisas, né? De ele não jogar mais pelo Santos por conta do contrato. Ele teve uma lesão, né? Que foi séria. Então isso, pra jogador na base, come muito tempo. Come minutagem. Isso daí, alguns ultrapassam. Então, assim, eu gostaria muito de ver ele nessa copinha. Mas eu não sei se ele seria titular pelo momento dos outros. Não tô falando porque ele não merece. Ou porque ele não é bom mais. Ou porque ele deixou de ser alguma coisa. Não, tô falando do campo, né? Do campo, ele foi ultrapassado. Mas, ao mesmo tempo, essa copinha é importantíssima pra ele. Pra você recuperar o Vitorian e ver o que você pode fazer com ele. Porque ele já é um jogador da geração do Rodrigo, por exemplo. Da geração do Sandri. Sim. O Sandri, por exemplo, poderia estar jogando essa copinha. E teria idade pra jogar a copinha do ano que vem. Então, assim, é um jogador que você tem que recuperar. Ah, se vocês se ajeitaram ali, né? Contatualmente falando. Então, você tem que recuperar o jogador. E a copinha vai ser importante pra ele. Tem toda essa questão. E, assim, pra mim, na minha visão, é muito simples. Você se prova primeiro nos treinos. E depois, ganhando minutos. Um campo. Não precisa ser titular. Mas, que sejam poucos minutos. Uma entrada de segundo tempo. Você precisa mostrar que tem algo de diferente. Enfim, torçamos pra que dê certo. Porque, como o Caio falou... Ele tem experiência também. Claro. Ele pode até não começar como titular. A gente nem sabe como é que o Helder vai montar esse time mais. Porque trocou. Se fosse o Thiago, por exemplo. Eu imaginaria que ele não mexeria na espinha dorsal dele. Mas, como agora é o Helder, pode mudar muita coisa ali. Então, o Ian pode começar jogando. Pode ser Ian e Ian, né? Ian e Vitor e Ian. Então, assim, pode ser que isso aconteça. A gente não sabe como o Helder vai pensar o jogo. Literalmente. Taticamente. Mas, como ele é um jogador, né? Que tem um currículo invejável. Ele tem. Porque ele jogou muita bola na base, o Vitorian. Mas, esse tempo perdido, né? Faz falta. E, entre aspas, teve gente que ganhou tempo. Enquanto ele perdeu o tempo. Então, cria essa dúvida. É uma dúvida boa, na minha opinião. Mas, ela é mais desafiadora pro atleta. Porque é ele que vai ter que correr atrás. Vamos terminar com o ataque. Tem alguns nomes aqui que eu olho e falo. Hum, tem outros que eu falo. Ah, vamos ver se bate com o Caio. Os atacantes inscritos são. Andrei Quintino. Fernandinho. Caio Henrique. Nicolas Lopo. Renier. Juan. Vitor Michel. E o Wesley. O Patati. O Patati. O Juan. Então, vem só. O Vitor Michel eu não gostei muito, não. No Sub-20. Mas, enfim. Dizem que falam bem dele. Vamos ver se o Caio fala. Eu falo. Gostou? Então, eu já falo uma. Beleza. O Fernandinho. O Renier. Eu olho. Hum. Os outros eu não tenho opinião formada. Tô numa linha que vai na sua? Ou tô muito diferente do que você pensa? Gera dúvidas. Gera dúvidas. Até porque. Até conversava com outros Santistas. Quando a gente tem tempo de conversar em timeline. Às vezes presencialmente alguns perguntam. O Santos, teoricamente, ele não jogou no 4-3-3. Depois que o Chip saiu. E muitas vezes foi 4-4-2. Até pelo posicionamento. O Juan, por exemplo, acabou vindo mais por dentro. Até nem tanto como o 9. O Vitor Michel, ele foi mais 9. E o Juan, ele tinha até essa liberdade de flutuação. E isso foi muito bom pra ele. Ele desempenhou bem até como ele foi. Mais 9. Apesar de eu achar que ele era mais falso 9. Literalmente. Do que um 9 de área. Porque ele tem técnica, né? Pra flutuar no campo. Então isso é importante pra ele. Tanto é que no Flamengo de Guarulhos. Ele era mais um segundo atacante. Do que de fato um 9 de área, né? Tanto é que ele pegou a 10, né? E o Barbosa pegou a 11. Então, assim. Durante o Paulista. Então, assim. O Juan com essa liberdade. O Juan. O Juan é o típico jogador que hoje o mercado adora. Por quê? Ele tem técnica. Ele tem movimentação. O biotipo dele é muito bom. Porque ele é alto. É forte. Ele não cai, né? Em combate, né? Em uma dividida. É difícil você marcar um cara. Então a passada dele é larga. Então numa passada ele já tira dois. Então isso é muito importante. Coisa que, por exemplo. O Lucas Barbosa também leva vantagem. É um jogador alto. Mais de 1,90m. Desculparei no sub-20. De fato. Uma passada dele já deixa dois pra trás. Então, assim. Precisa melhorar alguns fundamentos. Como todos precisam, né? Acho que até parte cognitiva mesmo. Isso daí não é nem culpa do jogador. É culpa do time. Porque troca muito de comissão técnica. Então atrapalha a cognição do jogador. O que é cognição? QI de jogo. Inteligência de jogo. Porque não é porque o jogador não tem isso. Ele não é estimulado a isso. Entendeu? É literalmente escola. Como é que você vai falar pra um cara aprender matemática sendo que ele não faz? Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, assim. Pro ataque isso é importante. Tem que ter química. Então, o Juan de segundo atacante. Muitas vezes o Barbosa vinha pro meio campo e virava um 4-4-2. Podia virar um 4-3-3 com a movimentação justamente do Barbosa e do Juan? Podia. Mas muitas vezes era um 4-4-2 por causa do Victor Michel. Que ele não é tão alto quanto o Juan. Mas é mais 9 porque é um jogador bem agressivo. Ele marca muito bem a linha adversária. Ele pressiona muito bem. Ele tem uma técnica interessante. Não é tão bom, tecnicamente, quanto o Juan, na minha opinião. Ou quanto o Barbosa. Falando de dois homens de frente mesmo no Santos. Que jogaram mais nessa reta final do Sub-20. Mas é um jogador que incomoda. Isso é importante. Porque você não pode ter jogadores muito iguais ali. Porque uma hora eles se chocam. Entendeu? Não combina tanto. Então, acho que o Victor Michel, por ser esse jogador bem agressivo. Um jogador que pressiona bastante. Ele deixou alguns gols até difíceis. É importante ter esse cara. Porque ele cria espaço para o Juan jogar. Ele cria espaço para um meio campista vindo de trás. O Balão. Até o Matheus Nunes. Ou qualquer um que o Helder queira pôr. O Barbosa chegar na área. O Barbosa fez dois gols de cabeça contra o Amparo. Entrando na área. Porque o Michel atraiu a zaga para fora. Então, isso é importante. Você ter um jogador que entenda o jogo. Entendeu? Isso é um ponto. Aí tem as questões dos pontas. O Andrei Quintina jogou mais de lateral. Ele jogou de lateral direito no Paulista Sub-20. Achei que foi bem de lateral direito. Então, você ganha uma profundidade tática maior. Até porque o Cadu jogou de volante também. De cinco. Então, assim. Você mexe peças. Você tem uma versatilidade bem maior. E é um atleta também muito bom na passada. Que a gente fala. Ele tem uma explosão interessante. O Fernandinho. Ele é um jogador baixo. Na minha opinião. Ainda para o futebol. Muito bem. É isso que eu ia falar. Para mim, ele tem habilidade. Mas, na minha visão. Ela não se converte em algo bom para o profissional. Ele me parece frágil fisicalmente. Muito baixo. E o drible que funciona contra defensores da base. Não me parece ter qualidade para passar para os jogadores do profissional. Claro que eu posso estar errado. Mas, me pareceu que o tipo de jogada que ele produz. Não se converte em coisa boa para o profissional. Posso estar errado. E, até. Não é para ser uma coisa depreciativa. Quando eu falei baixo. Hoje, virou um tabu. Para quem não acompanha a formação. Quando você fala de biotipo. O Fernandinho é 2003. Ele vai crescer ainda. O corpo dele ainda vai mudar. Para o momento. Ele ainda não tem a força e a explosão. Você fala. Mas, no profissional, o Solteudo tinha 1,60m. Era diferente. O Solteudo é outro biotipo. Ele era baixinho. Mas, era forte. Igual um touro. O Fernandinho ainda não está desenvolvido. Então, assim. Ele tem talento. Você vê que ele bate bem na bola. Teve um golaço que ele fez. Não lembro. Acho que foi contra o Guarani. Se não me engano. No primeiro turno da segunda fase. Posso estar enganado do adversário. Mas, que ele partiu em contra-ataque. Driblou um. E deu um chapéu no goleiro. E fez um golaço. Ele tem talento. Ele bate bem na bola. Mas, por exemplo. Ele não aguenta os 90 minutos. Entendeu? Ele é uma substituição que geralmente acontece. Então, ainda tem dificuldade de escolher a melhor jogada. O que é normal. Olhando de novo. Ele é 0-3. Então, ainda vai aumentar ainda. Ele vai evoluir ainda. Então, é uma coisa que, por exemplo. Se você for comparar. Até um outro jogador que é 2003. Que está nessa lista. Que é o Renier. O Renier. Ele é um jogador mais desenvolvido fisicamente que o Fernandinho. Tem a mesma idade. Mas, é mais desenvolvido fisicamente. E não jogou tanto quanto o Fernandinho. E acho que até não desempenhou tanto quanto o Fernandinho. Isso porque a gente ainda está falando que ainda tem dúvidas sobre o Fernandinho. E não é para diminuir o Renier. Por quê? Eu acho que o Renier. Ele não voltou tão bem ainda. O que é compreensível. Ele ficou nove meses. Parado por lesão ligamentária. Isso demora para o jogador pegar o ânimo dele. Mas, por exemplo. Ele teve lampejos que a gente lembrou do Renier de antemão. Por exemplo. O jogo da volta. Contra a Ponte Preta do Moisés Lucarelli. Ele entrou aí. Foi outra coisa. Foi o Renier que a gente via. Contra o Primavera. Ele jogou contra o Primavera na Copa Paulista. Ele entrou muito bem no segundo tempo. Foi outra coisa. Era o Renier que a gente conhecia. Só que, ao mesmo tempo, ele teve muitos momentos que você... Putz. E agora? Porque ele também errou. O que é... Daí você fala. Pô, 2003. Jogador que vem de lesão. Ele jogou muito por dentro. Sobretudo por dentro. Ele jogou mais por dentro do que como um ponto. Daí entra naquilo que eu falei. Do Santos não ter jogado majoritariamente no 4-3-3. Se você tem o Fernandinho, você não imagina o Fernandinho jogando por dentro. Ele não jogou para ponto. Entendeu? Então, aí já mata, entre aspas, o funcionamento da equipe do Sub-20. No Paulista. Na fase aguda do Paulista. Que era mais um 4-4-2. Né? Com e sem a bola. Só que... Você não vê ele fazendo isso. Daí você vê o Alex fazendo isso. Você não vê o Fernandinho fazendo. Então, tem essas questões que pesam. Eu acho que vai... É outro jogador que vai usar essa copinha para recuperar o que ele era antes. Né? O caso do Vitorian, por exemplo. Eu vejo essa copinha como um fator preponderante para o Renier. Ele foi um dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar antes da lesão no Santos. Ele parecia pronto antes da lesão. Então, era um jogador... Sim. Era até um jogador muito elogiado pelo Gesualdo, né? Pelo Antônio Oliveira, que depois foi treinador do Atlético Paranaense. Adorava ele. O 1 contra 1 do Renier era muito bom. E a gente sabe que o 1 contra 1, ele não é só habilidade. Não é só técnica. É explosão física. Então, para um jogador que vem de lesão, eu não sei se é isso que passa pela cabeça dele, tá? Mas é uma coisa que, por exemplo, a gente escuta de outros jogadores que tiveram lesão falar que, às vezes, eles se sentem insegurança de fazer o que eles faziam antigamente por ter medo de estourar de novo. Entendeu? Então, assim, é compreensível o Renier ter oscilado muito nessa temporada. Porque é uma temporada pós-lesão. Pós-lesão séria. Então, é um jogador que eu acho que usa, ou deveria, né? Usar essa copinha como um chamativo de novo para ele. Até faltando mais gente ainda, né? Não, mas fica tranquilo. A gente vai, claro, assim que tivermos novidades, vendo os treinos, vendo possíveis escalações e, fatalmente, vendo os jogos a partir do dia 3. Não sei se o Santos estreia no dia 3, mas, enfim, assim que estrear, a gente vai conversando e vai combinando o que a gente pode trazer aqui para o canal. De quem, principalmente, estiver se destacando, né? Que a gente possa ter esperança que suba para o profissional. Isso inclui o Patati. Eu vou guardar o mistério. Eu vou guardar o mistério. Não fala do Patati. Eu quero guardar esse mistério. Porque ele é muito legal só pelo nome. A gente vai falar num futuro próximo aqui dele. Caio, obrigado. Obrigado de novo pela ideia da gente fazer essa análise. E conto com você, claro, se você quiser. Para que a gente analise alguns, não sei se as partidas em si, mas pelo menos alguns jogadores que se destaquem na Copinha a partir de janeiro. Eu que agradeço. Tipo, é bom até porque a Copinha acho que é o torneio mais irresistível, né? Não só pelo fato de tudo que envolve questão psicológica, questão literalmente emocional. Muitos times, né? 32 grupos. É um time para caramba. Mas porque, primeiro, você fala de base, você fala do Santos. É inevitável você falar. E esse time, assim, tem muitas coisas legais para se falar. E legais não quer dizer que, por exemplo, é no sentido que você tem muito assunto para cobrir o Santos. Para falar desse time da Copinha. Eu quis te dar essa ideia justamente para as pessoas entenderem. Porque é legal que hoje em dia as pessoas acompanhem mais a base. É importante que hoje tenha muitas transmissões de futebol de base. Porque a gente ainda tem, né? O brasileiro, de uma maneira geral, ainda tem uma visão muito arcaica do que é futebol de base. Futebol de base mudou muito. Futebol de base hoje é profissional. Não é uma coisa amadora, tá? E, assim, você falar que um jogador, por exemplo, taxar o jogador de ruim é muito cedo. É prejudicial não só para ele, mas para o seu clube. Então, dá um tempo. Espera. Às vezes você tem que entender o que aconteceu. Processos, né? Lesões, posições, troca de comando. Então, e o Santos está envolto nessa sociedade. Todos esses elementos, né? É um time que tem uma pressão gigantesca. Não é fácil você ser jogador de base do Santos. Ah, mas sempre sai alguém do Santos. Não é fácil você ser atleta de base do Santos. Porque, justamente por causa disso, né? O Santos sempre revela. Então, existe uma pressão invisível ali sobre o jogador. Porque, entre aspas, ele pertence a uma marca, né? De qualidade que todo mundo sabe. Alta. Então, é uma pressão já que ele tem. Às vezes, a situação interna. Interna não. Estrutural do clube. Não é a melhor. E isso faz uma diferença brutal hoje. Hoje a gente vê... Eu dou o exemplo da Ferroviária. Você pega a estrutura da Ferroviária e compara... Não vou nem comparar com o Santos, tá? Por motivos éticos nessa situação. Mas você pega a Ferroviária e compara com o Vitória. Que é uma histórica categoria de base maravilhosa do futebol brasileiro. O Ferroviária já passou o Vitória. Em termos estruturais, de revelação e competitividade em base. Então, assim... E olha com todo respeito ao Vitória. Porque o Vitória tem uma base maravilhosa. Na histórica, né? Só que a história é história. Olha, o atual é o atual. Então, a gente tem que saber separar essas coisas. Por isso que eu achei importante a gente falar... Muitas dessas coisas que a gente conversou hoje podem mudar. Porque, como eu disse... Tem jogadores 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5 inscritos para essa Copinha. Pelo Santos. Então, assim... São jogadores de 20 anos. Alguns de 21. E outros de 15. Que é o caso do Jair, que eu falei para você. Ou seja, 6 anos de diferença. 6 anos de diferença. Se fossem 2 anos, já seria muito. 6 é coisa pra caramba. Então, assim... É necessário um pouco de sensibilidade. Nesse momento. Então, por isso que eu achei importante falar isso. Para mostrar as questões que envolvem. Vai além do... É bom ou não é? Que o pessoal gosta de falar. Voltamos a qualquer minuto. Com mais Eu Vim de Base. Senhores, beijo. Tchau. Tchau.